Antes que viesse a existir Traçaste um plano lindo para mim Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Quanta coisa linda contemplar E em teu nome, gente, a libertar Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que está em mim Por todo lado há lutas nesse prosseguir Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Antes que viesse a existir Traçaste um plano lindo para mim Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que está em mim Por todo lado há lutas nesse prosseguir Uma voz me usar pro teu louvor, Senhor Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano, soberano Soberano, soberano Soberano, soberano, soberano Soberano, soberano, soberano Soberano, 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 soberano Amém.